Olá pessoal, 6 horas da tarde, teu fim de quase começando e da melhor maneira possível, com o radar entrando no ar aqui na TV Pública do Rio Grande. Tu tá ligado com a gente graças a tecnologia do sinal digital da TVE e também da internet. tve.com.br é o site, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu acompanha todo o nosso conteúdo cultural de qualquer canto deste mundão. E no programa de hoje tem quadro antenado pra te informar sobre o que foi notícia no mundo do entretenimento esta semana. Vamos falar ainda do evento Doca Medieval que rola no fim de que vem aqui em Porto Alegre. E pra fazer o som nosso desta sexta tem atração internacional no palco do radar, direto do Uruguai. A El Umbral, som na caixa, dale! 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 A El Umbral Thorte. A Eltekz por tweet.com.br, se cântese. Borgas de pensamentos competing con heads.com.br, se cântese.com.br. Borgas de pensamentos.com.br, se cântese.com.br, se cântese.com.br. A CIDADE NO BRASIL 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 E o evento foi transferido, né? Pro dia 20 e a propósito vai estar rolando alguma coisa lá no Vila Flores, né? Também no dia 20, né? Como a previsão não mudava, né? Nesse domingo a gente acabou transferindo, né? E o Vila também vai fazer um evento É um evento que tem uma referência da primavera Chegada da primavera E a ideia é que as pessoas vão, vão até o quarto distrito, né? Conheça o lugar, prestigiar os dois eventos O pessoal acaba circulando ali, né? Exatamente Legal, cara, tu faz parte também desse grupo aí, né? Tu é integrante do Balaio de Palha, né? Gostaria que tu descrevesse, vai estar participando lá uma das atrações, né? O trabalho de vocês, como é que é? Que elementos tem na musicalidade de vocês? É, o Balaio, ele traz uma sonoridade muito do folk, né? Dois integrantes são de sapiranga Que é o Zé do Banjo e o Jonathan Então eles tocam violino, banjo, né? E eu trago essa sonoridade mais medieva, né? Com instrumentos como a gaita de fole Outros instrumentos irlandeses, né? Esse instrumento que eu trouxe aqui, que é a viela de roda E na programação vai rolar também outras atividades artísticas, né? O que mais? Que outros grupos vão participar? A gente vai trazer o Centro Cultural Chinês Que vai fazer uma apresentação de Kung Fu no estilo Garra de Águia Vai ser uma apresentação de Kung Fu e de Tai Chi Depois uma cantora também, a Claudiana Becker Vai apresentar algumas canções Deixa eu ver quem mais O conjunto de flautas do Instituto Federal Vai estar apresentando algumas músicas renascentistas, barrocas E o meu amigo Loa Pacan Que é um músico e dançarino da Costa do Marfim Também vai estar fazendo uma intervenção lá Porque a intenção da gente também Não é só mostrar as coisas pelas lentes europeias, né? Outras coisas aconteciam no mundo nessa época Sim, sim, outros continentes aí vão estar presentes Então, elementos da África, né? Importante também E vai ter um cortejo lá no início, né? De gaitas de folha, né? Fred, aqui nosso editor, também vai estar presente, né? Exatamente Então, o evento, ele começa com um cortejo de gaitas A gaita é um instrumento que tem um som muito forte, né? Então, duas, três gaitas já dá pra chamar atenção, assim, do bairro inteiro ali Então, o Fred, ele vai tocar, né? Ele começou a estudar comigo, hoje já toca bem, assim, se apresenta E outros alunos também vão estar presentes E aqui que tu atribui o fato de haver tantos entusiastas, né? Esses eventos relacionados à Idade Média Costumam sempre encher Por que as pessoas se interessam tanto por essa temática, né? Querem fazer essa imersão aí? Eu acho que eu atribuo a isso muito as séries, né? Que começaram a surgir, como Game of Thrones, Vikings, né? Isso trouxe um imaginário Dessa época, as pessoas têm essa identificação, né? Claro que a gente faz um evento lúdico, né? Não é um evento histórico, exatamente como era na época Tem uma coisa lúdica junto, né? Porque, né? Senão fica chato Então, vamos fazer o convite aí pro pessoal, né? Pra fim de semana que vem, né? Eu disse ali nesse fim, mas é no próximo, no dia 20 Rua São Carlos, 725, ao lado do Vila Flores O evento começa às 11 horas Está todo mundo convidado É só seguir o som da gaita de folha Que tu vai chegar no evento E os ingressos? Os ingressos, Simpla, loja Sirius E também lá na DOC Tá, certo E crianças até 7 anos não pagam Tales, e esse instrumento aí que tu tem no colo, né? Bom, esse instrumento é um instrumento medieval Resolvi trazer ele hoje Ele é um instrumento que foi inventado na França, no século X E era tocado dentro das igrejas Dos monastérios, né? E ele tem duas cordas Dois bordões e três cordas cantantes Sim Então, o som da Idade Média era esse, né? Eu uso cordas de tripa ainda Como era usado na época E o nome desse instrumento é viela de roda Viela de roda Bom, tá do balaio de palha Então eu te pedi pra dar uma palha pra gente aí Pra gente ir pro intervalo ouvindo essa sonoridade O que é isso? Bom, tá do balaio de palha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, infelizmente, fazer ainda uma grande festa com o melhor do rock, gaúcho, nacional e internacional Que outras atrações? Lá em Sapucaia, né? Então, os dois eventos vão estar rolando, né? Amanhã e domingo, é isso? Exato. O que ocorre é que a noite inicial, que seria o dia 11, a noite de hoje, né? Acabou cancelada por força da interjeção da casa que iríamos receber. Lá em São Leopoldo. Que era a Embaixada do Rock, a nova embaixada agora. Está sob nova administração, um momento diferenciado. Sim. E, enfim, imprevistos podem acontecer. Esse nos prejudicou bastante, né? Mas a gente concentrou, então, as atrações que seria possível ainda participarem desse evento no dia 12. E conseguimos esse apoio importante com o pessoal lá do Trilha Hub, onde a gente vai ter a felicidade de apresentar a Elumbral, que já está mostrando aqui. Atração internacional aqui, né? O nível, como é que vai ser a coisa, né? E outras atrações, atrações locais e nacionais. Sim, eu diria que tem o melhor. Nós temos o Pupilas Dilatadas, que é o nome destacado. Nós temos a Pankzilla, que, inclusive, participa da nossa produção. Nós temos um grande número de bandas, balte de sangue, descrença, um grande número de bandas locais. Mas eu vou tomar liberdade aqui, a Escória de Rio Grande, que eu acho importante, a Teto Preto, que vem de Maral, vem do nosso interior de estado. Mas eu vou, certamente, esquecer alguém aqui. Mas eu vou focar com mais força, no caso, nas atrações internacionais e nacionais. No caso, nós temos o Umbral, que já está nos dando aqui o prazer de demonstrar como é que é o negócio. Temos também a Pura Adrenalina, que já está em terras gaúchas. A Pura Adrenalina é uma banda argentina que vem da Patagônia. Eles vêm da cidade de Rio Galegos. Segundo eles, dá para ver as rolhas malvinas da beira da praia. Então, é muito interessante, porque eles trazem outras correntes da sonoridade, né? Que é interessante a gente fazer esse intercâmbio e cruzar com o nosso pessoal aqui. E, de um lado mais aguerrido, digamos assim, mais pesado, mais crust, né? Nós temos o Fofão, o Bestoven, que está vindo aqui para Porto Alegre. Já é a terceira passagem dele aqui na nossa cidade. Mas, dessa vez, tocando em Sapucaia, vale frisar. Afinal, é a sede do Trilha, né? Mas é mais o espetáculo que vai frisar, que vai encerrar essa noite do dia 12, que será com a Bestoven, a banda de Brasília, do Gama, para ser mais exato. Está ótimo. Parabéns aí por essa iniciativa, então, Adriano. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito difícil, a gente batalhou bastante. É uma alegria muito grande a gente estar chegando nessa data agora, com essas participações tão importantes. E eu queria deixar um grande agradecimento, em especial as bandas que estão aí com a gente, firmes e apoiando esse evento. É isso aí. Gurizada, mais uma pergunta para vocês aí, né? Falando um pouquinho da discografia, né? O que vocês já produziram? Estão com um CD novo aí, estou vendo aí que tu está... Justamente, sim. Este disco se chama Todo Siga Igual. Este, eu mostro aqui na câmera. Tem uma olhadinha aqui. Aí o tem. E esse é um disco que sacamos, esse é o nosso último disco, com a nossa quinta produção discográfica. E desse disco estamos tocando hoje duas canções em este show. Que uma se chama Todo Siga Igual, justamente, que lhe dá o nome ao disco. Abriram, né, o programa hoje com ela, né? Exatamente. E, bueno, vamos a cerrar com outra canção que se chama La Verdad, que também está formando parte deste disco. E só para finalizar, então, como é que está o cenário do rock independente lá no Uruguai, né? Lá, escena Under. Sim, a verdade, a escena Under de Montevideo a variado ao longo de estes anos. De repente, nos estaria faltando um pouco de organização. Mas, bueno, há grandes valores nessa escena. De repente, não são os que mais facilmente têm acesso a os festivales de rock e esse tipo de coisa. Mas, 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 propuestas interessantes. essa é a realidade. E aqui em Porto Alegre me parece que também. Antes de tudo, queria agradecer a, a gente de Pupilas Dilatadas que nos ha ajudado muchísimo en esta produção de estar aqui em Brasil. Nos ha prestado os instrumentos. Sim, estão aqui, estão aqui no estúdio com a gente, Felipe, o Peru, aí, a gurizada, né? Uma grande. Parceros de longa data, aí. Grandes personas. E, bueno, ellos organizaram muchísimo esta avenida para, de nosotros a este país. E, bueno, e hoje de noite vamos a estar presentándonos em Adrenaline Rock Bar em Butiá junto a la gente de Sacripantas e Rotundos a las 23 horas. En el día de hoy, después del show de aquí. Saindo daqui vamos para, direto para Butiá. Tá, a gente vai ouvir mais uma com vocês e então vão encerrar o radar aqui. O radar de hoje vai ficando por aqui. Tem reprise desta edição às 11h30 da noite. Fiquem com mais uma da El Umbral. Uma ótima noite, ótimo finde. Valeu, tchau. E aí E aí Tchau. 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 E aí E aparecem os que darme dueño de toda razón E aparecem os poderos que tortugan su versión E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muitos malhevos, a verdade oculta de montar-te nunca lo que son. Muitos malhevos, a verdade oculta de montar-te nunca lo que son. Vas a controlar-te, vas a desangrar. No necesitamos intrusiones que me hagan vivir en paz. No nos hacen falta tus lecciones de moralidad. ¡Cuántas intenciones, ilusiones, emociones más! 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 Obrigado.